Paulo, olhe fixamente para esse ponto aqui da sua mão, se concentra nesse ponto, mantenha todos os seus olhos, você pode até perder o foco, mas se concentra nesse ponto, você concentra, relaxa, em algum momento você não vai tocar a sua mão, você vai relaxar profundo, se concentra, relaxa, se concentra, mais e mais, se concentra, relaxa, 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 profundo, mais e mais, e imagina, senta, que você está dentro, de um balão, coisa em cima de uma nuca, flutuando um dia em seu varado, com o céu azul e o asturo, seu corpo vai se misturando com essa nuvem, vai relaxando, e daí de cima, você percebe, você visualiza, um lugar seguro lá embaixo, e essa nuvem, que é o seu corpo, começa a descer, sweise, como se concentra no hablא�mento, já se concentra com esse grupo, quando não tiver, é o seu corpo, adamente não é meio garçadoедinho reconstruindo ele repigrapham a sua mão, porque ele se concentra em seu sapato maquiagem, o aspecto de um ladoual pensamento você está seguindo aos seus olhos, as minhas钟as e o sinal do seu papel, e onde você conhece, a jejum, você vai ter mais valido apto, e seu corpo, vai parar, Eu não diria, mas você já sabe, você chegou nesse lugar seguro. É um lugar muito seguro, não somente minha voz, e você pode estar. Sinta a beleza das cores, ouça a beleza das cores. Uma paz imensa do seu corpo e da sua mente. E dentro dessa paz, você vai provocar as mudanças mais importantes na sua vida, mudanças emocionais que vão para seus pensamentos e comportamentos. Alegria. Respirando, vá. Respirando. Alegria. Vou botar na corda, porque as minhas costas te fazem falta. Lembra de estudar psicologia. Acorda bem. Responde, vai acontecer uma atividade física, não. Comprar na sua vida. É normal, é? Nesse lugar seguro, tem um instante. Há muitos livros, talvez de temas de psicologia. Existe um livro. Um livro de capa vermelha. É a psicologia do resfriado. Abra o livro. Perceba. Sinta todas as letras. Saindo das forças. Flutuando. Em direção ao seu nariz. Você começa a respirar. Você lê o conhecimento. E, amigo, você respira. Você sente. E observa. Ele se auxilia. Elimina. O líquido do nariz. As palavras. O conhecimento. Faz uma verdadeira faxiga. Limpando. Limpando. Desabstruindo. Sua respiração. Eu não diria. Mas você sabe. Limpando. Que é a mente que manda no corpo. Que é a mente que manda no corpo. E agora, sua mente manda no seu corpo. Isso somente manda, junto com o conhecimento, dessas palavras, desse livro. Desabata. Desab MARKsa. Resabata. Desabata. Desabata. Resabata. Desabata. Desabata. E do mesmo o ouro faz todo oітиso. A sua respiração está melhorando, 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 melhorando. Eu não diria, mas daqui eu já percebo uma mudança em você. Você tem aquele pulmão de um atleta, aquele que faz correr as mãos, aquele que nada e atravessa a grande distância do mar. O seu fôlego, o seu pulmão é tão bom quanto o pulmão de um atleta, de um atleta campeão. Você sabe disso, não é? O seu pulmão, o seu pulmão é tão bom. Você vai despertar desse profundo relaxamento, totalmente curado, interamente curado. Respiração totalmente curada. E aí, corre, Berta. Isso é próximo. Transmitir mal? Passa. E aí? Quando você tivesse esse último pau, Berta. Minha garganta estava doendo, não está mais. A expressão está melhor. Vamos abrir uma igreja? Vamos abrir uma igreja? Por favor, Marcelo, passa o chapéuzinho. O que é isso? Se ninguém quer dinheiro, tem maquininha? Ah, não tem maquininha. A gente chega com a bateria. Pode emprestar a minha aqui. Pronto, passa aí a prenda, ó. Aí, para que eu não faça. É, agora tem que fazer. Aí amanhã você nos conta como é que vai acontecer. Ô, Leandro. Se a gente for pensar assim, não estou querendo ser pejorado, mas... O que os pastores fazem é exatamente o que eles. Eles têm a maior autoridade do mundo. Eles são em nome do criador. É. E teve um... Esse é o básico, né? Está todo mundo de acordo. Aí fica a pessoa lá e fala, agora quem está com os dedos assim? Vem que eu vou tirar o demônio aí. É, porque esse é o básico da... Você sabe que eu sou esse o básico. Pode ser tábua, né? Sim, sim. Pode ser tábua né? É, sim. É, é, é! É, é, é. É, 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 é. É, é, é. Obrigado.